Olá, contatos do Obsune. Como vocês talvez saibam, a concessão do título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Reconcapo Baiano ao camarada Lula foi embarcada pela Justiça. Em visita à universidade, ele desdenha do título para si e afirma que, ao contrário da primeira universidade do Brasil, aquela não havia sido criada para dar título de doutor ao rei da Bélgica. Presidente, eu queria, nesse momento, estar lhe entregando o diploma. Ainda faremos isso, quem sabe, no meu mandato. Mas aqui, nós não poderíamos deixar de lhe entregar esse presente, essa lembrança. Isso aqui é o Machado de Xangô, é o símbolo da Justiça. E é essa a Justiça, a mais profunda Justiça que a gente quer que o país faça com o senhor. Eu sei que o discurso vai ter feito lá fora. Eu sei da decisão da Justiça, a que me parece que o juiz não leu, sabe, a lei da autonomia da universidade. A universidade tem o direito de tomar as suas decisões. Mas eu estava fazendo num programa agora do Mário Kertz, e ele me perguntou sobre o título do doutor Honoris Caldas. E eu falei para ele, olha, para mim não tem problema, eu não sei qual é a razão de entrar no processo, mas eu sinto que o meu título não é um título que eu vou receber, porque ele não é meu. Ele é do povo brasileiro, e na minha convicção, cada aluno pobre desse país, que recebeu um diploma, eu considero aquele que ele comprou um título que eu recebi nesse país. O Orlandinho lembrava algumas coisas que eu falei na caravana de 92, lembrava algumas coisas que eu falei quando vim aqui em 2006. E me contou a história de uma filha de um fumageiro, que se formou aqui, já fez ou está fazendo... E quando essa menina, filha de um fumageiro, sabe, ela for, sabe, tirar o seu diploma do doutorando, faz de conta que aquele é o título do doutor Honoris Caldas, que nenhum juiz vai ter, e que nenhum vereador vai ter, sobretudo se for do DEM. Vocês considerem o carinho que eu tenho por vocês, a crença que eu tenho de que a educação é o único caminho que pode recuperar uma atrada que o Brasil está sendo demetido desde que foi descoberto. Eu tenho consciência disso. E certamente uma das preocupações que essas pessoas têm com a possibilidade de nós votarmos a governar o Brasil, é que eles sabem que vai continuar a política de inclusão, inclusão, sabe, na saúde, inclusão no trabalho, inclusão no salário, inclusão no ensino fundamental, inclusão no ensino médio, inclusão no ensino técnico, inclusão na universidade, sabe, inclusão das pessoas mais pobres desse país, para que a gente cumpra a Constituição. Então é o seguinte, eu acho que esse é o grande mérito que vocês ajudaram a construir. Eu lembro, eu moro numa região muito, que é a mais rica, teoricamente, uma das mais ricas do Brasil, que tem São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano, Osasco, não tinha uma universidade federal nessa região, uma única, nenhuma da região do Rio Grande do Brasil. Então nós fizemos em Osasco, fizemos em Guaduco, fizemos em São Bernardo, fizemos em Santo André, fizemos em Iadema, fizemos em Santos. E me parece que isso incomoda, porque isso foge dos padrões, do que a elite brasileira, cujo de educação, até 1920, quando criaram a primeira universidade nesse país. Que não foi criada por causa do povo pobre, foi criada para dar um título de doutor honoris causas ao rei da Bélgica, que vinha visitar o Brasil. Então nós não fazemos universidade para dar título de doutor honoris causas ao rei da Bélgica. Nós fazemos universidade para dar conhecimento ao povo pobre desse país. Por isso o magnífico rei Turu, que vinha visitar o Brasil. Então nós não fazemos universidade para dar título de doutor honoris causas ao rei da Bélgica. Nós fazemos universidade para dar conhecimento ao povo pobre desse país. Não foi uma visita qualquer. Foi a família real belga e a primeira viagem de um soberano europeu à América do Sul. Estamos falando de 1920. Vieram da Bélgica para o Brasil em um navio de nossa marinha de guerra. Vocês imaginam algo parecido acontecendo hoje? Uma pesquisa feita pela professora Maria de Lourdes Fávero, da UFRJ, demonstra que isso nunca ocorreu. Inclusive o próprio decreto de criação da Universidade do Rio de Janeiro, que era o nome que a Universidade do Brasil e depois o UFRJ tinha à época, é posterior à visita. Note-se ainda que o rei Alberto era um acadêmico. É exemplo de Pedro II. Mas a homenagem que, dentre muitas que lhe foram prestadas, foi a do Instituto Histórico Geográfico do Brasil. O trabalho da professora foi publicada nas atas do Congresso Brasileiro de História da Educação de 2000, no ano 2000. Não, senhor presidente. A universidade no Brasil não foi criada para dar títulos ao rei da Bélgica. Mas, infelizmente, está terminando para lhe dar títulos de doutor honoris causa. Veja como obtecaímos.